Você está cansada de lutar contra a balança? Já tentou de tudo, dietas malucas, exercícios extenuantes, remédios perigosos, e nada parece funcionar a longo prazo? Com o Body Set Caps, essa luta acaba agora. Imagine acordar todos os dias com o corpo dos seus sonhos, sentindo-se mais leve, saudável e confiante. O Body Set Caps oferece uma transformação completa e revolucionária na perda de peso. Com a mais avançada tecnologia americana de nanoencapsulação, essa cápsula poderosa promete resultados rápidos e seguros, sem os riscos e complicações das cirurgias bariátricas tradicionais. Nosso suplemento é projetado para ajudar você a perder peso de forma eficaz, atacando os problemas de frente e oferecendo uma solução sustentável e natural. A eficácia do Body Set Caps vai além da perda de peso. Ele ajuda a desinflamar e desinchar o corpo ao extremo, promovendo uma desintoxicação total do organismo. A fome é reduzida ao mínimo absoluto, permitindo que você controle sua alimentação sem sofrimento. A regulação do intestino é poderosa, aumentando sua disposição de maneira avassaladora. O metabolismo é acelerado explosivamente, transformando o seu corpo em uma máquina de queimar gordura. E, como bônus, a qualidade do seu sono será radicalmente transformada, permitindo que você acorde renovada e pronta para enfrentar o dia. Não é à toa que mais de 4 mil mulheres já transformaram suas vidas com apenas uma cápsula por dia. Elas experimentaram uma mudança notável em seus corpos e em suas vidas, sentindo-se mais confiantes e felizes. E agora é a sua vez. Com o Body Set Caps, você também pode alcançar esses resultados incríveis e finalmente conquistar o corpo dos seus sonhos. Você merece o melhor, e o Body Set Caps é o único suplemento com tecnologia americana de nanoencapsulação avançada. Isso garante que cada ingrediente seja absorvido de forma otimizada pelo seu corpo, proporcionando resultados rápidos e eficazes. Imagine não ter mais vergonha de usar um biquíni na praia, sentir seu parceiro ainda mais atraído por você, sorrir mais e se sentir incrível em roupas justas. Este é o futuro que o Body Set Caps pode proporcionar. Com o Body Set Caps, você pode derreter gordura enquanto dorme, transformando seu sono em um poderoso aliado na queima de gordura. Esqueça as dietas restritivas e os exercícios exaustivos. Com o Body Set Caps, você emagrece sem abrir mão do prazer de comer e sem sacrificar sua vida social. Diga adeus ao efeito sanfona e mantenha seu novo corpo para sempre. Os resultados são visíveis em tempo recorde, deixando todos ao seu redor impressionados. As histórias de sucesso de pessoas reais como você, são muitas. Entre no site oficial abaixo na descrição do vídeo e confira o quanto de peso as pessoas já perderam com a ajuda do Body Set Caps e como estão satisfeitas com os resultados. Quem usa, recomenda. E agora, você também pode fazer parte desse grupo de pessoas que transformaram suas vidas. Aproveite nossos descontos imperdíveis e adquira agora o Body Set Caps. Não perca essa oportunidade de mudar sua vida para sempre. Compre com total segurança e confiança, em um site 100% seguro e com entrega garantida. Se por qualquer motivo você não estiver satisfeita, oferecemos uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, emagreça com confiança e sem riscos. Não espere mais. Transforme sua vida hoje mesmo com o Body Set Caps. Emagreça de forma segura, eficaz e natural. O corpo dos seus sonhos está a apenas uma cápsula de distância. Compre agora mesmo o seu Body Set Caps, no site oficial no link abaixo do vídeo e comece a sua transformação. Transforme sua vida. Sinta-se confiante e radiante. Body Set Caps. A revolução na perda de peso, agora em suas mãos. Caso ficou alguma dúvida, não hesite em me chamar pelo WhatsApp abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima! 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 Obrigada e até a próxima!